Fala galerinha do YouTube, beleza? Eu sou o Mike, eu sou a Bianca, e nós estamos aqui mais uma vez trazendo este novo vídeo de gameplay para vocês. E faz um tempo que a gente não grava vídeo, por causa de umas coisas que estavam acontecendo aqui em casa, umas reformas que estávamos fazendo, e não tinha tempo de a gente poder gravar. E eu já vou pedindo para vocês deixarem o seu like aqui no começo do vídeo, porque quase ninguém deixa o like. Assiste o vídeo, mas não deixa o like, porque não chega até o final. O like é aqui, e te inscreva aqui em cima. É, só nas imagens, porque no YouTube é tudo aqui embaixo mesmo. É, tudo aqui embaixo. Então, hoje estamos trazendo esse vídeo de Donkey Kong Country Returns do Nintendo Wii. Aqui, Nintendo Wii mesmo. E bora lá. Vamos aqui em uma nova partida. Dois jogadores. Liga o seu controle. E bora lá. Essa parte aqui, às vezes, demora um pouquinho para poder carregar. E aqui vai mostrar o vídeo do início do jogo. aqui. Aqui é o vulcão entra em erupção. Saindo essas criaturas de dentro do vulcão. Parece alguns parecem um totem, outros parecem um master. É, tudo com esse sentido mesmo de ilha tropical, totem, carranca, essas coisas. E aqui acabamos de ver que saiu o demonião de dentro do vulcão. O monstrão, né? Essas máscaras, enfeitiçando, hipnotizando as criaturas da floresta. Eles estão roubando todas as bananas da ilha. É, Donkey Kong, o primeiro, elas sim, né? Roubaram as bananas deles. E eles estão indo atrás de quem roubou. E, pelo que parece, vai ser isso nesse Donkey Kong também. Que é o Didi com o chapéu da Nintendo. É engraçado essa parte. E aqui o DK. Apareceu a máscara para tentar impedir ele. Você está tentando impedir ele. Mano, a cara de besta dele. Tipo, o que ele está fazendo? O que ele está fazendo, cara? Olha a cara dele. Ai, Jesus. E agora é o Didi de volta para casa e vamos acabar com esse cara. Dá um soco. Nesse Donkey Kong podemos jogar com os dois ao mesmo tempo. E isso é legal que... Acho que todo mundo que jogava... Jogos multiplayers... Co-op da... Antigamente... Queria que surgisse um jogo assim. Que dava para jogar com dois ao mesmo tempo. Que nem o... Patete Max da Nintendo. Super Nintendo. Dava para jogar com dois ao mesmo tempo. Só que toda a saga do... Do Donkey Kong não dava. Era um de cada vez. E isso era meio frustrante porque... Porque sempre quando você ia jogar com teu primo, teu irmão e... Era a vez dele... Ele só deixava você jogar quando ele morria. E ele não morria. E ficava o... O tempo todo jogando e você só assistindo. É. Eu já fiz bastante isso com os meus primos também. Caraca, isso quase caiu na minha cabeça. Tomei um susto. Sempre falava... Ah, você só vai jogar quando eu morrer. Nem morria, né? Ah, acabei de lembrar que tá faltando uma peça lá atrás. Esqueci aqui atrás também. Aqui. É porque nesse jogo... Tem essas peças de quebra-cabeça que quando a gente completa a gente ganha... Uma arte do jogo. Uma foto que vai ficar salva na galeria. Eita que tem que ficar balançando ela. Exercício físico ruim. Aham. Tá certo. Ué, mas não é verdade, ó. Ficou expulso primeiro. Você tá desculpando. É, e você matou os bichos ali sem ver. Ficou matar o bicho sem ver. É só ficar olhando pro outro bicho e chacoalhando. É, você... Ai, droga. Perdeu muito. Ai, Jesus. O bonde tá com ela nas minhas costas. É, eu sou o papai. É porque quem perde a vida é ela e não eu. Vai entendendo. É. Nem fui eu que não tô fazendo papo. Ai, faltou um mante. Não, tem mante. Tem essa. Vai surgir outra aqui. Aí, foi. Nossa, quase não foi. Você viu? É. Olha o tanto de barbola ali. Falta mais quatro. Ai, a vida. Desce, faz um favor. Ai, quase morri. Eu ia pular ali, eu não consegui pular. Aqui ó, tem um barril pra poder salvar ela. Só que já que ela já tá comigo, é só quebrar o barril que recupera a vida. Ainda bem, né? Porque nesse Donkey Kong tem esse sistema de vidas. Você não morre com o primeiro hit, só se você cair no buraco. É, cair no buraco que você esconda e você morre. Aqui ó, por exemplo. Ai, cuidado. Tá. Aqui nessa parte você pode cair e morrer. Ele só meteu um tiro ali atrás. Só meteu um tiro. Bom, surgiu a estrutura ali atrás, então só pular nesse barril e já era. Cuidado pra não cair aqui. Ainda bem que você tem algum negocinho pra voar, né? Senão teria que fazer assim ó, girar e pular. Vai tomar um medo de cair. Eu tô com medo de cair aqui. Esse cara faz um lugar sem noção. Ah, é pra ficar lá. Pra dar mais tensão no jogo. É. É tipo uma fase secundária. Não, não é fase secundária. Não. Aquelas negócios escondidos. Esqueci o nome. Ah, caminho secreto. É, tipo isso. Falei errado. Aqui é um bônus onde a gente tem que catar todas essas bananas. E não morrer. Ali tem um balãozinho. Lembra do Donkey Kong que tem a... Qual é o nome dela? Ah, Dixie. É. Lembra desse Donkey Kong. Os balãozinhos. E agora você pegou. Na verdade tem balão em todos os Donkey Kongs. Que são vidas. É só lembra desse. Então bora lá. Estamos quase passando tudo. Estamos partindo o final. Aqui é só pra isso. Tem nada. Um chapéuzinho. Aqui é só pra isso. Parece um chapéuzinho. Aqueles chapéuzinhos com o negócio. Olha aqueles pirulitos que vinha com o negócio de girar tudo. Não sei. É o girocopter. É. É o girocopter, né? Acho que é. Olha ele deixando tudo. Ai. É. Basicamente ela aqui tá servindo só pra ficar atirando nos bichos. Eu sou uma cobaia. Eu sou a que perde vida. Que ajuda ele a voar. Que expõe nos bichos. É só... E aqui é o final. Só que eu não vou pro final ainda. Pois... Aqui ó. Tem esse lugar secreto. Onde tem a última peça. Ai, pera. Deixa eu ver. Tem que ver qual que tem que pegar, né? Vai, vai, vai. Soca, soca. Sete. Soca, soca, soca. Conseguiu sete vezes. Não, mal rápido. Tenho sete moedas. Quer dizer que já é muito rápido. Completamos a palavra Kong. Completamos o nosso quebra-cabeça. E ganhamos uma imagem na galeria. Se quiser tentar outra vez, aperta Start e vai. Mas não quero. Pois já peguei tudo. Não tenho porque eu voltar. Faz sentido, né? Só falta acho que um balão. Não, não tem necessidade de pegar essas coisas. É. E aqui temos a segunda fase. Onde eu não vou passar nesse vídeo. Pois senão o vídeo vai ficar muito comprido. E eu não quero isso. Mas, beleza. Se vocês quiserem mais vídeos de Donkey Kong. Comenta aqui. Deixa os comentários. Aqui embaixo. Não vou finalizar ainda a série de Castle Crash. Eu vou terminar... Vai demorar um pouquinho, né? Porque... Porque talvez a gente não grave essa semana. Eu não sei se eu vou gravar essa semana. Só que eu pretendo sim chegar até o final de Castle Crashers. Pra mostrar pra vocês... Tudo a nossa... Trajetória. E também teve um problema com o computador. Onde eu tive que apagar tudo. E baixar tudo de novo. E eu perdi todo o meu save de Castle Crashers. Só que a gente já conseguiu passar. E chegar na parte que a gente tava no último vídeo. Só não tá no mesmo nível. É. Só que a gente tá com habilidades upadas de uma forma diferente. Só que eu não vou falar disso nesse vídeo. Depois eu mostro pra vocês. E... Por enquanto vai ser só isso mesmo. Espero que vocês tenham curtido bastante esse vídeo. Deixem muito like. Muito like mesmo. E o especial de 100 inscritos só depois. É. Vou fazer especial só depois. Pois... Temos 100 inscritos. Mas... Vamos dizer assim que só 10 assistem os nossos vídeos. Não sei né. Porque... Tem bastante visualização. Mas não tem comentário. Não tem curtida. Não tem... Assim... Muita coisa. Então eu gostaria que tivesse mais retorno da parte de vocês. Porque é isso que motiva a gente a gravar. Então comenta aí. Comenta. Curte. Fala o que vocês não estão gostando no nosso canal. E comenta o que vocês estão gostando. E o que vocês querem ver no nosso canal também. Para a gente poder dar uma inovada. Para a gente poder mudar assim. Colocar mais conteúdo bacana para vocês. Comenta aqui embaixo. Beleza? Então é isso. E tchau. Tchau.